Liberdade pra todos os meninos no balco que se conta crancado É o porta-voz das quebradas, alô RD, que saudade Que saudade do tempo da antiga, de ver os menores no campão Jogando uma bola, soltando um pipa, bolinha de gude peão E me bate mó reflexão, eu vejo os menores sem a toa Trampando na boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa E é triste a realidade, de como o mundo não tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador, tá tirando o set de puta crancada Eu te falo, mena, dá um black, coloca na sua cabeça Usa match pro back, você vai além, porque o crime não compensa Eu te passo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar Melhor tu pegar a visão, é só uma voz, tudo vai passar Eu te passo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão, é só uma voz, tudo vai passar E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar Liberdade, liberdade, neguinho Rai Ramão, RD, muita fé, muita fé Rai Deus! Que saudade do tempo da antiga, de ver os menor no campão Jogando uma bola, soltando uns pipa, bolinha de go de pião E me bate mó reflexão, eu vejo os menorzinhos à toa Trampando da boca, mochila nas costas, dando desgosto pra sua coroa É triste a realidade, de como o mundo não tá mudado E aquele que sonhava em ser jogador, tá tirando o set de ponta trancada Eu te falo o menor, dá um back, coloca na sua cabeça Usa a mente pro bem que você vai além, porque o crime não compensa Eu te falo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão, é só uma fase e tudo vai passar Eu te falo em forma de canção, escuto o que eu vou te falar É melhor tu pegar a visão, é só uma fase e tudo vai passar E quando a vara cantar, que eu sei que vai cantar Abraça forte sua coroa, que ela vai te perdoar E a lágrima rolar, que eu sei que vai rolar Fala pra ela, mãe, prometo que eu vou mudar Liberdade, liberdade, neguinho Ai Ramão, RD, muita fé, muita fé É o WG Splash Funk, tá bom?